Começamos a mais um videozinho aqui, na chá carregando da esperança Ó, vamos começar filmando essa muda de banana aqui, ó Deixa eu dar, pra vocês, tá vendo? Aí ó, ela aparentemente já pegou, que tá uma folhinha verdinha Ó, como é que tá? Ó, que tá uma acássia Verdinha E ó, aquele cafezinho que eu já tinha filmado pra vocês Ó, aquele abacate ali, eu acho que não vai vingar não Porque moí, moí, mala, ele esturricou tudo, ó Secou Esse ali não vai vingar não, mas eu acho que é porque ali tá uma lajota de pedra E é mais difícil dos trens pra frente aqui Ó, deu umas abobrinhas aqui, ó Uma aqui e uma ali Esse domingo, né, que deu uma chovida boa, tá vendo? A marca de chuva aí no solo Ó, aqui tem mais uma acássia Ó, essa bananinha aqui, ela quase morreu uma vez, mas Tá aí Ó o canteirinho, como é que tá aí? O verdinho, tá vendo? Ó, se você quer anjique Ou se é mogno Mas tá aí, você vê que esse tá bem boniquinho Tá vendo? Daqui daqui a pouco eu vou moiar tudo, né? Tô começando filmando hoje primeiro pra ver se dá pra filmar Sem o celular ficar travando Tá vendo? Aqui tem outro, ó Ó Ó, o abacadizinho tá aí Firme Deixa eu ver se eu dou a volta ali Que eu vou tentar ir andando Pra não precisar Pausar e ver se faz um vídeo mais comprido, ó Seriguelinha cada dia Mas já tá Desenvolvendo, ó Mas seriguela desse pé aí Daqui uns dias Ó As bananas tá aí E tá saindo mais brotinho nela aí, ó Tá aí, ó Tauru Como você vê que da outra vez tava cachoeir Mas murcha agora de uma Eucalipto aí, como é que tá Firme e forte Olha 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 a outra bananinha Aqui o outro, como é que tá verdinho Os eucaliptozinho também A manga Aí, ó Banana já No último vídeo Eu não tinha visto O Antônio viu pelo vídeo Que ele tinha apontado Hoje ele já Saiu todinho Que eu passei filmando rápido Na pressa Tá hora que os trens passam Despercebidos Na cara da gente, ó Abacate Uma mãozinha ali Tá vindo, ó Banana Ali eu não sei Se é outro umbigo Ou se é folha, mas Tá vendo? Deixa isso aqui também vai sair Tá me avermelhado, né Pode ser que é só uma folha nova mesmo Que eu não conheço muito, né Não entendo Do assunto Os cafezinho tá aí, tá bem Aqui tem uma mãozinha Olha lá os cafezinho Tudo indo bem, ó Verdinho, né E estão todos assim, ó Todos Não tem um Seito Uns cafe Irmão Caroçada Irmãozinho Esse aqui tá rebrotando Que ele tava todo Estrunchado Olha aí, ó Deixa eu ver se eu filmo Começar Deixa eu mandar aqui de cima Esse Aqui, ó Cafezinho Todos tá indo muito bem, tá vendo? Todos bem Verdinho Ó Aqui Como Eu nem falo Que o Guapuruvo Não gosta de Sombra E eu dou a limpada Em volta dele Tá vendo? Agora ele tá dando pra ver Aqui, ó Ó Olha os eucalipto Bonito Aqui toda vez pra descer A nível Mas Desce Tá vendo? Ó Olha lá Ó Banana Como é que ela tá? Vê que esse Ó Esse aqui Que tava frio, ó Rebrotou bem Bom sinal Que vingou, né? Mamãozinho, ó Bananinha tá aí subindo Vamos arrumar mão É esse aqui Achou o único Que não teve jeito mesmo Pelo que O que o Sun tá falando ali Ele é o Tem um Guapuruvo Ó Urucum Ó Outro eucalipto Ó Goiabinha Tá aí Aqui tem outro Guapuruvo Um panorama aí, ó Eucalipto ali Bonito Nossa Alto Rebrotando tudo Ó Goiabinha Produzir também Tá vendo? Sai nas Brotinhas Pode fazer isso aqui não Mas eu vou dar uma puladinha aqui, ó Você vê as lacacita Aqui é os Os pupunhas As pupunhas tá tudo bem, ó O Guapinha tá verdinho Rebrotou bem Pra vocês verem A manga tá aí, ó Cada dia mais Enflorando, ó A menção tá ali, ó Fazendo Os rastros ali Pra plantar uma semente Agora eu vou tá filmando Aí lá Tá filmando esses daqui de baixo Aqui Tá passando rápido aí, gente Porque O tempo é curto Esse aqui é o eucalipto Tá com isso, né? Que é os eucalipto Tá com isso Tudo Bonitinho Só aquele lá que morreu Que eu tava olhando Uma bananinha Bonita Aí, ó Tudo verdinho Ah, não Então isso aqui, né? Peraí, gente Bora corrigir O arco-íris é o outro É esse aqui, ó Mas se não for também Toninho sabe o que que é Então Nós quer mais leigo Nós plantamos os trens aqui Mas Esquece o nome no outro dia Aqui, ó Mais um eucalipto Nós só planta Aqui, outro eucalipto Ó Como é que tá aí, ó Bicho tá produzindo Seriguela Pra você ver Aquele lá de cima Ele deve ter mais de um ano Esse aqui não tem Não tem nem seis meses E produzir o desse Né, do toque Assim, ó Outra aí, tá Tudo ruim, né? Isso aqui mesmo, ó Subiu o baú Ó Você vê que Ele tá rebrotando Vê, ó As pontonas aí, ó Tudo broto novo Abacatezinho Deixa eu dar a volta ali Peraí Tá do sol, né? Aqui, ó Tem mais outro, ó Vê a soinha roxa aí Sinal bom Que tá rebrotando Uma banana Abortou lá E rebrotou Do lado Ó Aqui, ó Aqui tem uma acássia Chico, ó Aqui eu caio Uma verde, hein Tá vendo? Ó Bananinha Aqui é o caju Ó Aqui tem um café Margaridão aí Imponente Que isso aqui Pega, não? Ó Aqui mais outra Acho que eu não sei o nome, não Só vou filmando aí Que isso Que é a grumichama Ó Um eucaliptozinho aí Aí, ó Aqui, ó Outra Aqui é a acássia Isso aqui é louro, ó Ó Essa aqui é a que tá mais bonita Das acássia, ó Aqui Foi plantada alguma coisa Mas não vingou também, não Ó As bananinhas Ó Ó Abacate aí Rebrotando bruto Isso aí bem bom Aqui, ó Uma eucaliptozinha Tá vendo? Ele foi plantado por último Ó Aqui o outro Eu nem tinha visto esses aqui No último ouvido, não Aqui o outro, ó Você vê que está tudo com sinal de rebroto Tá vendo? Foi a roxa nova Ó Bananinha tá aqui Vamos fazer um exercício, ué Que Eu andando, a coluna tá doendo Ó Ó Tem o teu eucaliptozinho, ó Ali tem mais outro Tudo, ó Rebrotando Aqui é um IP Aqui, ó Outro eucalipto E assim vai E assim vai Aí, ó Tem os primeiros, né Ó Pra você ver Foi tudo plantado na mesma época Isso Esse mais Aí uns desenvolve mais Ó lá Aquele primeiro lá O tamanho Mais de 4 metros E outros desenvolve menos, né Ó os cajazinhos Tem mais um eucalipto Assim vai A cerola Ó O anis tá ali plantando Aqui a laranjinha 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 tá aí Vamos ver se eu jogo Uma arrualinha nela aí Mas que o menino Deve ir em moiar hoje Via das dúvidas Eu vou jogar um regador De água nela aí Tá barulhando Tá agora Não tô pra cá não Ó E é isso aí Filmei bem rápido mesmo Porque como diz A hora é corrida Né Ah, manguei Se a gente for filmar Detalhadamente Tudo que necessita Ser filmado aí A gente fica só nos vídeos E a prioridade não é essa Então Tchau, obrigado Hoje Deu pra tá fazendo Esse vídeozinho mais longo Aí de 12 minutos Aí ó Firmando a extensão aí Ó Panorama do Da chácara aí Ó Ó Está ali É isso aí Agora é Ia ali moiar as plantas Tchau, obrigado Até a próxima Tchau